E hoje vai ser o duelo, é meus amiguitos, se prepara que o bicho vai pegar, mas antes quero apresentar a vocês meus amiguitos Olha só o que chegou para a WRGAMERS hoje, é lembrando que eu usava uma cadeira falsa, ninguém sabia na live, é cadeira falsa Só que hoje vou apresentar a vocês meus amiguitos, amiguitas, a cadeira original, vou levantar aqui, vou levantar, vou levantar Eu sabia WR, olha o WEND, eu já sabia, mas essa aqui não é falsa não, vou levantar da cadeira game do WRGAMERS Olha aí, ó, ó, vou estar girando, ó, essa aqui é original, hein galera, ó, chegou hoje Então a cadeira, ó, ó, mexer em tudo aqui, ainda tem um negócio que vem aqui, quer ver? Calma aí, peça uma bochete Vou, vou sumir aqui, ó, vem até uma, peça uma bochete, ó, pra colocar na cintura Mas não, isso aqui é pra colocar aqui pra descansar, né galera, então, ó, ó, vou colocar aqui, ó, né, nas costas da WRGAMERS pra poder descansar Vou jogar ela aqui ao lado, pronto, apresentei a cadeira oficial, ó, é original, rapaz, não é falsa, mas não, é aquela que eu usava, era falsa Agora vou sentar na cadeira game, hein, e vou continuar a agradecer os meus amiguitos e amiguitas Chegamos, chegamos, nós chegamos, não foi o WRGAMERS, foi nós juntitos, né, obrigado mesmo Que Deus, galerita, ó, venha abençoar as suas famílias, tá, que Deus, ó, realize todos os seus sonhos Lembrando, nunca desista, sempre persista em seus objetivos e mantenha o foco nos seus sonhos, beleza, meus amiguitos? Hoje nós chegamos a três, né, aliás, ultrapassamos a meta de 3K Então fiz questão de transmitir, eu falei, vou realizar uma live para comemorar e agradecer mais uma vez Todas as lives eu agradeço, mas hoje é especial de 3K e quero aqui, ó, agradecer do fundo do coração, meu, muito obrigado Meus amiguitos e amiguitas, né, que tá sempre aí, né, jogando, se divertindo, sorrindo, não chorando Porque na live do canal do WRGAMERS, nós não dá espaço para a tristeza, só alegria Então já apresentei a cadeira, ó, agora pode girar, né, ó, lembrando que agora quando eu ficar invisível Vai ser desse jeito que agora, ó, vai ter que sumir tudo, ó, ó, vai ter esse, ó, não fica mais a cadeira falsa, né Tem que sumir tudo agora, ficou invisível, voltou, desinvisibilidade, pronto, aí volta a WRGAMERS e a cadeira, beleza?